Olá amigos, a gente tá aqui no Alegre, né? Alegre o amigo Jefferson tá por ali correndo atrás da jumenta Antônio tá fazendo ali, o Jefferson tá correndo atrás da jumenta Eu já botei o nome dela de Filomena, mas quem quiser botar o nome depois vocês botam aí Aqui ó, o João Anderson tá por aqui também, ele fica só por trás, só na direção aí das imagens Só nos bastidores Ali ó, o pessoal, o Jefferson pegou ali, a égua é bonita, viu? Aqui são dois poços, ó, bem fundo Ó, dois poços fundos Tem umas ovelhas, umas ovelhas bonitas Ali ó, e aquela égua, deixa eu puxar aqui Aquela jumenta Essa jumenta ali é uma jumenta que tem 35 anos, meu amigo Então não é brincadeira não, 35 anos não é pouca coisa não Já tá aposentada, só comendo na roça, comendo um capinzão verde como esse Então é histórica É uma jumenta histórica, você aí deixa seu comentário Você que tá acompanhando o Cabo Joás TV Vaqueira, aqui no sertão em Dormente É, o João Anderson tá ali Ali ó O pessoal pegou, a bicha é gorda A égua também, é bonita Ela gostou de mim, olha Ela gostou de mim É igual a linda, olha eu aqui balançando Vocês estão acompanhando, ó Não é fogo? Bem mansinho aqui Tá bem comendo num lugar desse, meu amigo Como é que não fica gordo? Isso aqui não quer mais sair não E porque aquela gente é de mim Ela sabe que eu gosto de cavalo Ela sabe que eu gosto de cavalo e vem Vem aqui e fala com a gente Ó, que bonita E depois vou ver a jumenta ali, viu Vou ver a jumenta Essa jumenta tem 35 anos A égua não, a égua ainda é nova, gorda Ó, ela tá apiada porque a piada é pra ela não andar muito, né Ser mais fácil de pegar na roça Tem umas ovelhas, ó Bem bonita Deixa eu ver aqui essas ovelhas Vou aproveitar Mostrar as ovelhas As ovelhas tá Tá aqui na roça Então é um lugar bonito, né Lugar bonito Olha as ovelhas aí, ó Tem aqui quase 100 ovelhas Coisa linda no nosso sertão Vocês vendo aí Nossa propiedade Rancho Catavento Nosso amigo Jefferson Ó, égua bonita O pessoal tá ali filmando também Como é que você tá? Vem mansinho Ó que cavalo bonito Que égua bonita Minha gente Deixa eu ir lá Eu vou lá Que eu quero ver aquela jumenta Deixa eu ver ali Tá um lugar que é muito bonito, né Aqui, essa é a jumenta que eu falei pra vocês Depois botar o nome Vocês botar o nome aí Que é um Um jumenta aí 35 anos Olha o nosso amigo Marcelo ali Deixa eu ver aqui Deixa eu ver essa Essa raridade aqui A bicha é gorda, viu É gorda aí 35 anos Aí, gente 35 anos Pessoal aí do canal Sertão Mourinho Tá ali Marcelo É o pessoal aí Jefferson Aqui Aqui, ó Então a gente tá vendo Quantos anos essa raridade tem? 35 35 35 E eu pedi aqui pro pessoal Botar o nome nela Depois aí, né Depois escolhe o nome pra ela Viu, vai ter todo um bocado Do canal botando aí Pedindo o nome Pra essa raridade, né Antônio É O canal que der mais comentário aí Com o nome pra jumenta Nós vamos batizar ela Aí, batize mesmo Pra ela não morrer Sem nome, né Porque aí É só lembrar Aquela jumenta gorda Mas não sabe o nome É Então, interessante A gente vai encerrar Um lugar bonito desse A gente tá É um privilegiado A gente agradecer Os meninos Tudo em que receberam É o Rancho Catavento A gente vai encerrar Jefferson João Aqui E seu Ju Juciano Juciano tá ali Segurando essa aqui É um histórico aí Da família dele, né Essa Essa bicha aí Foi do avô Então Coisa rara A égua ali é bem mansinha Já A gente mostrou também Um abraço aí Seu Juciano Tchau, gente